Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade e a serviço da organização. Sun Confort Colchões, seu corpo merece. Sun Confort Colchões. Sun Confort Colchões, seu corpo merece. Sun Confort Colchões e Grabe e também movimentação da máquina na região portuária, com relação à segurança e todas as opções da máquina oferecidas ao cliente. Aqui a gente está usando ele para fazer uma competição. Essa competição envolve deslocamento de carga relacionado à Grabe. E quem, na verdade, conseguir movimentar mais peso no mesmo tempo, uns 5 minutos, vai ganhar uma premiação da Liber, que é uma maquete dos guindastes da Liber. E essa competição... Está sendo super acirrada. Eu estou vendo aqui que está todo mundo querendo participar. É, sim. Essa competição veio acontecer durante a semana inteira. E agora, hoje, a gente convidou os operadores, que já fizeram treinamento com a gente também, para que participasse e para que tivesse maior participação. Não foi só do público, mas também dos operadores. E vai ser bem divertido. Vai ser uma bela competição. Aliás, me aguardem que eu também vou participar, porque eu quero levar essa miniatura para casa. Você vai ver os operadores que me aguardem. Olha, parabéns e sucesso, viu? Obrigado. Eu que agradeço. É isso aí. Vamos lá. Vou participar também da competição aqui na Liber, na Intermodal. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil, há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sanconfort Colchões, a primeira empresa do setor, certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação, se resume uma só frase. Sanconfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas. Líder em qualidade.